Olá, meu nome é Thiago e agora eu vou contar pra vocês Linha do Educador do Digibam. Luz, as telas, laços do infinito Gosto tanto dela, sim Rosa, amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela, sim Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha língua adequador Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha língua adequador Minha linha adequador Céu de Brasília, traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim